Não, tá... Ixi... Ficou bom, hein, tio? É, vai ficar... Ô, o que que deu de uva, hein? Não, tá... Parece uma caresta, tá uma carga boa, né? Mas é... Você... Você não cansado. Você chegou por ali? Hã? Você chegou por ali o negócio do Paulo Bosta? Não, ainda não, não pode por. Não pode, ele falou. Ah, é? Agora não? Ué, me trouxe. Não sei se vocês sabem. Ah, o esterco forte demais. É, tudo merda de galinha. A bosta de galinha. Se for aí, sabe o que vai acontecer? É que ficar... A bosta do homem é fedido. É, amor de Deus. Ô, caralho, a gente enfiou a cabeça ali hoje. Quase que ela não podia tirar mais. Tadinha, a cachorrinha. A cachorrinha ali dá vida. Olha aqui, tio, o tanto que saiu ali. É. Olha. Ah, rapaz. Olha, a gente deu uma chuva forte aqui ontem, ó. Não. Olha aí. Não tava tudo, não. Esse aí, não soltou, não. É, não soltou, tio. É só sentado assim, mas é só encher o macho ali. Não vou arrancar tijolo nenhum, não, rapaz. Nossa, meu velho tá... Ô, eu acho que você tá querendo um beijo. É isso sim. Vai. Vai. Ó, ó, a avó quer, ó, ó. Ah, nem precisa lidar. Ó, 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 ó. Pode lidar. Vai, vai, deixa teu pai, tua mãe. Mas eu não. O quê? O seu o quê? É. Eu não, ó, ó.